Essa thumb que vocês estão vendo foi feita pelo Vitor Akatsu Vamo no canal dele se inscrever porque o cara é muito top mesmo E faz super boa vontade mesmo, tá? O cara faz umas thumb banner muito bons E ele posta isso do canal dele, né? Essas coisas de tudo Ele bateu os 90 inscritos agora há pouco E vamo fazer que ele chegue ao 100, beleza? Porque ele merece Então, como vocês podem ver, é o pack do Flatway Super Sonic Daí vocês vão falar Ah, mas o titã, o pack do titã também tem o Flatway Super Sonic É, mas o meu é muito melhor Porque, tipo, tem muito mais sprites Tipo, muito mais Sabe? Dá uma surra em questão de sprites Então, tipo, não vai Tipo, se tu reclamar porque faltou sprites, tu tá trolando É possível, né? Aí eu tive a ajuda do Sante Animations, tá? Sante Retroga Animations, quer dizer, desculpa Ele me ajudou de novo, né? Com mais um pack E daí, então, a gente conseguiu Terminamos todas as transformações oficiais do Sonic Agora, tipo, todos os packs do Sonic Tem transformação oficial Ou seja, tem o Dark Spine, tem o Excalibur, tem o Lobo Tem o Super e tem todos, né? No caso Então, agora, né? Eu vou focar no Shadow, tá? Porque agora é a vez dele Ele tá precisando Então, é isso, galera Se divirta com esse pack E eu fui! E aí E aí Obrigado.